Olá, canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vocês sabem que a cozinha da roça que a gente vai construir lá no terreno novo vai ser toda decorada com o tema de galinha, que eu acho muito fofinho, gente. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem quadrinhos, tá? Mas é só uma inspiração aí pra vocês. Isso não significa que vocês tenham que fazer com o tema de galinha. Peguem aí o tema preferido de vocês. Cachorrinho, gatinho, flores, borboleta, o que vocês quiserem. Digitem lá no Google o molde de, por exemplo, gatinho, que vai aparecer um monte de fofura. E vocês podem fazer esses quadrinhos que saem super baratinho pra vocês decorarem aí o cantinho de vocês, tá bom? Então já vai deixando o meu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Não deixe de ficar com a gente até o final do vídeo pra você ver que gracinha que ficou esses quadrinhos. E quando a nossa cozinha estiver construída, a gente vai decorar juntos a cozinha, tá bom? Bora lá então! Bom pessoal, pra gente fazer os nossos quadrinhos de galinha, você vai precisar de molde. Eu digitei no Google molde de galinha e apareceram vários. Como eu vou fazer três quadrinhos, eu peguei três desenhos e passei pra folha de sulfite. Número 1, número 2 e número 3. O próximo passo é a gente recortar todo esse molde e separá-lo das partes asa, crista, corpo, pezinho. E depois a gente vai começar a passar pro tecido. Eu vou tá usando feltro, tá? Mas aí você pode usar qualquer tipo de retalho que você tiver aí na sua casa. Pode ser qualquer tipo de tecido, ok? Vou separar e já mostro pra vocês o resultado. Bom pessoal, já separei os moldes no papel. Agora eu vou colocar em cima do feltro cada pecinha com cores diversas, tá? Vou riscar e recortar. Ficou faltando só a asa, mas eu vou recortar primeiro. Vou passar pro... Opa, me enrolei toda aqui. Eu vou primeiro contornar, né? Riscar no feltro e depois eu recorto a asa separada. Então eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, todas as pecinhas agora recortadinhas, nós vamos começar a montar a nossa galinha, tá? Então eu vou tá usando cola branca, cola de artesanato mesmo. E vamos começar a colar então a nossa galinha e montar o nosso quadro. E vamos começar a colar. E vamos começar a colar. Bom pessoal, agora nós vamos esperar de duas a três horas. Pra secar, tá? A nossa cola. E depois a gente vai personalizar. Eu vou fazer um chãozinho aqui com lantejulas verdes pra imitar a grama. E vou colocar a meia pérola, os olhos, tá? Pra deixar o nosso quadrinho mais charmosinho. Então até já. Tchau. 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 Tchau.